Tu és a direção Caminho a prosseguir És minha intenção És o meu respirar Tu és minha poção Minha motivação Jesus Eu não vou desistir E nem desanimar Eu sempre vou prosseguir Meu alvo vou alcançar Juntos seremos um Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Jesus Jesus Tu és a direção Caminho a prosseguir És minha intenção És o meu respirar Tu és minha poção Minha motivação Jesus Eu não vou desistir E nem desanimar Eu sempre vou prosseguir Meu alvo vou alcançar E juntos seremos um Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Jesus Ei, 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 ei Eu não vou desistir E nem desanimar E nem desanimar Eu sempre vou prosseguir Meu alvo vou alcançar E juntos seremos um Tu és meu Senhor E tu és meu Senhor E tu és meu Senhor Jesus 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 Amém Obrigado.